Bem vindo ao canal Padawan play quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte galera Vamos nessa, missão principal, 420 daqui, missão principal que realmente cara esse jogo além de ser muito grande Muita coisa pra fazer, muitas missões secundárias, caraca tá muito grande Eu tenho que entrar aqui na missão da mulher gato de novo Subindo, subindo, pro alto e avante, ai não, isso é o superão Daqui eu consigo vir dar uma de aranha Pronto, pra cá, sobe cara Sua uma aranha pula pra caraca, vamos que vamos O que você tem aqui, vamos aqui Pronto, cheguei Fisk Construction, ih, é pancadaria Essa já vi que vai ser das grandes, hein Esse vídeo já vi, vai ficar meio grande Ele entrou na indústrias Fisk e é pancadaria Fisk Hummm Mas é que tem muita gente, tem que tomar muito cuidado É, vamos ver Mais uns caras ali, é Será que eu consigo derrubar sem vir? Hummm Sem acionar os alarmes Deixa ele virar de costas, é que eu consigo Deixa ele virar de costas, é que eu consigo Eu vou me esconder, isso sim Deixa ele virar de costas, é que eu consigo Eu vou me esconder, isso sim Eu vou me esconder, isso sim Deixa ele virar de costas Deixa eu ficar aqui embaixo, espera ai A gente tem dúvida ali, se vai enrolar um lugar, uma parada, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui na multa, pera Vou tentar derrubar, pera aí, pera aí, vamos esperar, a interrogação está diminuída, estão menos bolados Tem outro, está bem bolado ali, tem 3 ali Eu vou chegar ali, pera aí, mas tem que esperar aqui Tá nervoso ainda, mas eu vou aqui por baixo Esse aqui está bolado comigo Pronto, não está mais boladinho, estou escondidão de novo Eu vou chegar ali, 31, pera aí Eu quero tentar chegar lá Eu quero tentar chegar na boa, se ativar os caras todos Eu vou falar lá Ah Ah Toma, não tem jeito Pronto Quebrei os dois E ficou por isso mesmo Vamos lá pegar o que a gente vai pegar agora 29, 25 Ah, chega Toma Eita Calma, garotão Mas foi fácil Show E aí, William Você Bacana, gostei Saia dos meus negócios Espera, os demônios Quem é o líder? Salve meu subordinado Você não vê o líder Caraca Salvando vilões de outros vilões Que eu que imaginava fazer hoje Caraca, ele vai lutar com a boca De quem é? Toma, bonito garoto Toma Chamei a atenção deles Sim, sim Você conseguiu Parabéns O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que eu tenho que fazer aqui? Espera aí Acho que me perderam de vez A gente perdeu o ministro, será? Acho que o pacadeiro está aqui embaixo Agora Espera Ali é Deixa eu aumentar a minha foca aqui de barrinha Toma, garoto Toma, garoto Não vou dar maluco contigo não Não vou dar maluco contigo não É melhor procurar os homens do Vizquim lá fora Eu vou procurar os homens do Vizquim lá fora Não vou procurar os homens do Vizquim lá fora Onde eles estão? Eles estão em cima, eles estão em cima. Onde eles estão aqui embaixo? Onde eles estão aqui embaixo? Onde eles estão aqui embaixo? Mas cadê ele? Não, aqui embaixo também eu perdi. Eu vou deixar essas caixas. Lá em cima. A gente já chega a querer? A gente já chega A gente já chega Tô botando moral nessa bagaça aqui. A sonoranha vai descer. Tá muito louco a sonoranha aqui. Lando vai desce. Não, subiu por aqui. Subiu por aqui. Vai, 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 garoto. Agora sim. Sentiu o perigo ali. Opa! Opa! Toma! Eita! Que bonito foi isso! Lindo! São três de uma vez. Pera! Oh! Eu quero tomar uma ruva poderosa. Ok, eu estou nervosinho. Toma aqui, meu Deus. Eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso Vamos aqui é o que é isso, eu sei Tom aqui ó, Tom lá para baixo Adios que é isso Próximo, vamos para o próximo O que mais? Barra de digitalidade aqui, estou subindo Eu vou pegar os caras agora Vamos lá em cima Vamos lá em cima A gente não tem tempo ruim A gente quebra geral aqui Ele não tem tempo ruim Tem muita demais aqui Tem muita demais aqui Tem muita demais aqui Ele é muito Caceta Vai Só sobe, só sobe que a gente vai Meu Deus cara Não consigo Não consigo cair nos piores lugares Espera ai Vamos subir aqui, peraí Vamos subir aqui e vamos quebrar logo essa galera aqui Bom Tom 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 Descira Tom 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 Segura Você está bem? Ó Eu estou sem ter Qual é? Lá para baixo? O que mais que falta? Pode ser que não falta O cara está ali bolado, vamos ver como a gente vai ser mão assim também, vou recarregar aqui minha energia acho que está em baixo agora, acho que está em baixo, 60, 68, mais em baixo ainda? Vamos pegar ele aqui de surpresa, que eu gosto de surpresa, de surpresa, de surpresa, de surpresa... O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eita, cacete! Deixa eu sair fora daqui, que eu vou deixar de fazer uma voz. Deixa eu sair daqui. Tem muita gente. Tem muita gente. Tom. Toma. 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 Toma para fora também. Cacido! O que vai acontecer? Já vai aparecer. Cacido! O que vai acontecer? Tchau! 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 cara que safadão em Oi de novo Oi de novo segura na rua e ela não é morre ta que que é da rara Eita cacida agora não foi da rara eita meu negócio que cagou tudo cara e o cara levou junto a parada de elétrica Eita, o Guilaxa vai pro chão, que cena cara, sensacional, segura, vai Spider, que cutscene irada, cuidado, eita, tomou hein, eita, ele caiu, ele já acordou, eu vou tentar salvar, essa cutscene tá irada, eu tô fazendo o que eu acho que não, mas eu tô procurando assistir o que eu quero fazer, tá vendo? Fui, fui, ah, ele tá amarrando a parada no prédio, ih, ah, sensacional, agora eu tenho que pegar o helicóptero, vou tentar pegar o helicóptero, Black Ball, cadê? Ah, não, eu tenho que pegar o Black Ball, ele tá aqui, ele tá preso lá, tem um negócio preso nele, Pra cá, vamo lá, vamo lá, tá preso o negócio de energia, o gerador, o gerador de energia, Cadê? Pra que dia curva? Como que um helicóptero se move tão rápido assim, tá destruindo os prédios todos, que filho da mãe cara, Eita, foguete isso aqui, Caraca, destruiu, Santa Caletti esse negócio, hein, Vamos tentar pegar esse cara, vai. O helicóptero está destruindo a cidade. Eu sei. Vamos tentar pegar, vai. A gente vai conseguir agora. Eu sei. Dá para fazer suas coisas heróicas mais rápido. Vou tentando, Yuri. Te ligando daqui a pouco. Cadê? Ah, eu fui para uma filha. Não precisa de ele virar para cá. Aqui, ó. Agora nós vai, agora nós vai, agora nós vai. Pegar esse cara, vai. Ele está destruindo a cidade toda. Que animal, cara. Ele está destruindo os prédios todos. Filho da mãe, como é que eu vou pegar ele? Ele é muito rápido. Ele está voando os lugares que ele não tem como. Aí, pronto. Tem que cortar essa teia. A teia do Spider é tão forte. A teia do Spider é tão forte. A teia do Spider é tão forte. Nem ele consegue tirar a teia dele. Estou preso na parada. Vai, tira agora. Que loucura. Destruiu metade da Manhattan. Quero viver para me arrepender disso. Que cela. O que é que tira uma corrida de Deus? Intellivite. Coloca alguém. Carmanha. Baseyour hero. Ele salvou o cara. O helicóptero foi embora. E agora? Cacido. Pega ele. Agora, vai. Tirei. Pronto. Cacido. 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 Agora eu não entendi o que eu vou fazer. Cacido. 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 Vou segurar aqui. Segurei o R1. Aí, show. Cacido. Cacido. O helicóptero vazio. Não encontrou. Não encontrou. Vou soltar. Olha que cena. Sensacional. Ele conseguiu fazer uma teia. Segurou. Caraca, que segurou o helicóptero nos prédios. Sensacional. Animal. Essas máscaras são demais. Onde comprou? Opa, valeu. Elis, tem algum insight? Tem algum insight? Ops. Oi, Yuri. Capturei os bandidos, mas... Mas o que? Melhor trazer uma escada. Melhor trazer uma escada. Muito bom. Sensacional. Não, eu tenho que ir à prefeitura para a cerimônia do meu pai. Ah, é? Manda parabéns para o seu velho. Caraca, que jogo sensacional. Eu passei mais uma missão. Levei um tempo. Foi grande. A missão foi complexa. Mas vamos para a próxima missão, mas só no próximo vídeo, galera. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. Não esqueça de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Tamo junto. Valeu. Um abraço para o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.